Tchau, tchau. Salve, salve, pessoal. Um grande abraço a todos. Eu sou Silvio Luiz e Mauro Betting estará ao meu lado. Apita o árbitro e começa a partida. Marcou bem o árbitro. E agora, o que você vai fazer com ela? Vai encarar ou não vai? Tá lá no meio do pagode agora. É, assim que se constrói uma bela retaguarda. Ninguém passa. Isso, fez a fieira atrás dele. Vamos agora. Olha que amaciada bonita. E agora? O que eu faço com ela? Onde é que tá? Do lado direito? Acho que eu vou com ela. Não. Será que sai alguma coisa daí? Bela, 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 bela tabela, hein? Olho no lance. É... Foi, 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 foi ele. Que belo jogo, hein? É, aí, logo no começo, sai gol, já anima todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Isso é que é ser oportunista. Isso também é que é falha de goleiro. Oh, que maravilha. Subiu de coco. Olha, quase que ele pega pelo rabo. Oh, bicho, essa defesa não perdeu nenhuma até agora. E tomou um bole dela, hein, professor? A intenção foi boa. Faltou precisão. Valeu a tentativa. Melhor arriscar do que no chutar em gol. Valeu. Tempo vai passando, a barba vai crescendo. Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo. Olha aí que bela chance de infração apitada. Falta marcada. A falta é perigosa. Tá todo mundo como o Papai Noel na barreira. Mais um pouco ela bate no pau. Ele é um grande cabeceador, mas não dá pra acertar todas. Rodrigo solto. Mandou aperto do gol por cima. Ele até pegou bem na bola. A bola que não pegou lá dentro do gol. Olha o bambu. Saiu, saiu, saiu o gol de empate por aqui. O gol de empate chegou na hora certa. Esses caras se entendem por telepatia. Que jogada brilhante. Esperou o momento certo pra evitar o impedimento. E deu passe brilhante pra sair o golaço. Olha por aqui uma grande chance pelas pontas. É mais fácil. Aproveita o cruzamento. Como dizem os grandes, aí é a zona do raciocínio. Segurou o goleiro e ficou com ela. Ele entrou pra fazer falta na parada. Estamos chegando quase a meia hora de jogo. Não, 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 não. Aí você vai perder, aí vai perder. Aí vai perder, aí não dá. Rachou com ele. Tá toda trancada a defesa. Ninguém abre pra receber essa bola. Por que será? Mandou o sapato. O passe foi bom, mas o chute é vergonhoso. Era o gol da vitória. Eu acho que eles perderam a grande chance de vencer. A equipe ganha a lateral. Agora que você tá com ela, procura alguém. Ou na esquerda ou na direita. Mandou uma bola enfiada no meio da zaga. Vai, procura o espaço e depois cruza. Esse me faz lembrar os velhos tempos do futebol brasileiro. A posição era boa, mas não era o caso de arriscar o chute de primeira. Tô sentindo que tá faltando ligação aí. Não tá dando liga entre eles não, hein. Olha ela aí. Ela escapou. Você não consegue... Não pode um jogador perder uma chance como essa no final de um jogo. É um crime ilesa a bola. Tem coisa mais chata que fazer o primeiro gol ceder o empate ainda na primeira etapa? É hora de levantar o astral no vestiário. Fim do primeiro tempo. Um a um no marcador. Começa o segundo tempo. A torcida certamente quer mais emoção nestes 45 minutos finais. Olhem só. Muito respeito entre as duas equipes do primeiro tempo. Talvez até um pouquinho demais. Vamos ver o que acontece na etapa final. Jogou pra frente. Rodrigo solto. Gosta de zagueiro assim. Que vem de trás, toma no meio e vai embora. Essa jogada tradicional que eles estão conseguindo jogar nas costas do lateral. Enfiou a bola. Está difícil. Bem trancada a defesa. Ele não consegue entrar na área adversária. Está arrumada a casa. A defesa consegue, mas dá um escanteio. Está arrumada a casa. Rodrigo solto. Nossa, que troca de passe. Um, dois, um, dois, um, dois. Olha, Bonita. Desse jeito você não está ajudando o time não, hein? Abre o olho. É agora. Que bela roubada de bola. Nossa, que troca de passe. Um, dois, um, dois, um, dois. Pode ser agora. Arrumaram o pagode, mas foi para esse canteio. Olha ela chegando na grande área. O pessoal do banco, todo mundo se esticando aí. O homem vai mexer no time. Essa pegou no calo de estimação. Vai ter mudança no time. Olha a rapaziada toda aí no aquecimento. Em vez de segurar, socou para esse canteio. O problema aí é de DNA. Faltou categoria. Faltou o cara saber para não perder um gol como esse. Mandou para o meio do pagode. Maravilha de defesa. Ele seguiu em frente. Um goleiro defende, mas vai para esse canteio. Quis espalmar, não conseguiu. Apelou e ela foi para a lateral. Foi, 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 foi nele. Olha ele aí. Comemora com a torcida, porque foi um golaço. Subi, subi, subi. O Nectão se atrapalhou de sozinho. Até parece que a intenção era pegar a bola, mas de leve pegou o jogador. Levou melhor a zaga. Fez o corte. Cruzamento, o Renk é o carpete. Conóis, é assim. Apertou para a lateral. Subiu no segundo andar e com o penacho cortou. Mandou ali na marca do pênalti. O árbitro aponta o centro do gramado. O árbitro aponta o centro do pênalti. O árbitro aponta o centro do pênalti. Tchau.